Panta Flash Não tem mais, o tempo não quis ajudar Culpa minha de me apaixonar Agora estou só, vou contar Uma história linda, ainda não tem fim Sei, mas estou sofrendo por esse alguém Éramos amigos, confundimos tudo Nos apaixonamos, olha no que deu Ainda sou apaixonada, morro de ciúmes Quando vejo você com outro alguém Sinto que não acabou, o tempo mandará você de volta Pra sermos felizes, amor perfeito Produções e mixagens de Jim Mariatti O Fabuloso Panta Flash Panta Flash Envolvindo você Vem, vende, Bruno Valeriano O melhor e ponto final Acabou Acabou Não tem mais O tempo não quis ajudar Culpa minha de me apaixonar Agora estou só, vou contar Uma história linda, ainda não tem fim Sei, mas estou sofrendo por esse alguém Éramos amigos, confundimos tudo Nos apaixonamos, olha no que deu Ainda sou apaixonada, morro de ciúmes Quando vejo você com outro alguém Sinto que não acabou, o tempo mandará você de volta Pra sermos felizes, amor perfeito Ainda sou apaixonada, morro de ciúmes Quando vejo você com outro alguém Sinto que não acabou, o tempo mandará você de volta Pra sermos felizes, amor perfeito E aí E aí Legenda Adriana Zanotto